Então, ok, apenas o nosso sniper que vai ficar paradinho aqui, todos os outros se moveram, então vamos terminar o nosso turno. Um alienígena já caiu, e agora nós... Ok, vamos lá, vamos com calma, muitas coisas aconteceram. Nós temos um alienígena aqui, nós temos um alienígena aqui, nós temos um alienígena aqui, e nós sabemos que nós temos um alienígena aqui em cima. Então, nós terminamos de lidar com esse cara aqui embaixo, a gente vai ter que lidar com o nosso companheiro aqui em cima. Você dá conta de chegar aqui em cima? Então, venha para cá. Ele morreu? Morreu. Certo. Menos mal. Então, obrigado policial que estava aqui. E agora, você vai ter que descer. Então, pode vir para cá. Olha para cá e se agacha. Ok. Enquanto isso... Você é um rifame, né? Eu vou querer que o meu sniper venha para cá. Não, não, para, para. Agora... A melhor posição para ele é aqui em cima. Só que o meu escudo está... Meu escudeiro está... Bloqueando o caminho. Então... Melhor é aqui mesmo. Você vai ficar olhando para cá. Ok. Ok. Cara, tem alienígena entrando aqui. Então... Você também vai precisar se proteger. Você vai vir... Você vai vir... Você vai vir para cá. Se agachar... E vai ficar olhando... Para cá. Ok. Enquanto isso... Melina... C... 21... 12... 5... 27... 6... Eu vou querer que você venha para cá. Se agache... E fica olhando para cá. Ok. Esse time aqui já foi... Todo... Ouvido. Agora... Esse time daqui. Sniper. Você tem algum bom tiro? Bloqueado. 58% bloqueado. 100% bloqueado. Então... Esse é o seu melhor tiro? Não. Esse é o melhor tiro, cara. Boa. Não adiantou muita coisa. Esse cara vai recuperar um pouquinho agora. Porque é isso que... Os lagartões fazem. Só que... Mostra que... Nós estamos aqui. Ok. Bruno. Você dá conta de... Lançar... Uma granada? Vem aqui? Não? Eu quero uma granada. Aqui. 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 Nossa. Uma granada aqui, então. Boa. Certo. E agora... Sofia. Você dá conta de acertar esse cara? Com 37. Tenta. Porque... É melhor você concentrar fogo em uma pessoa só. Do que em duas. É... Tá bom. Melhor do que nada. Certo. Ok. Então... Você agora vai ficar encarando pra cá. Não. Melhor encarar pra cá mesmo. Certo? Quem que não moveu? Ah... Quase que eu esqueço de você, Alida. Então... Eu quero que você... Põe o pezinho aqui. Certo. Essa área me parece livre. Então o que você vai fazer é... Hum... O problema é que andar aqui sozinho você fica exposta. Você vai entrar aqui... Tentar ajudar os nossos companheiros aqui dentro. Você dá conta de se agachar? Não. Ah... Tá bom. Pode ficar aí então. Certo. Todos se moveram. Sim. Então finalizou aqui. Peraí. Você mandou uma granada de gás? Hum... Ai... Muitas coisas acontecendo. Ah... Certo. Estamos em apuros. Ok. Primeira coisa. Você está... Ah... Tá. Ok. Você entrou em pânico. Mas você está ferido? Não. Você não está sangrando, né? Você... Entre aspas... Só está ferido. Então... Primeira coisa. Me caiu. Hum... Desce aqui. Cara... Por que que você não se move? Você está preso? Levanta. Ok. Você está preso aqui? Fecha essa porta. Ai ai. Ok. E agora? Dá para você descer? Não? Perdemos um soldado. Ele está preso aqui em cima. Legal. Então... Já que você está aqui em cima... Dá um de sniper. Já que você não vai ajudar muito mesmo, né? Tenta atingir esse cara aqui embaixo. Vai. Ok. Certo. Nossa amiga aqui precisa de cuidados médicos. Então... Nossa... Hum... Problema aqui... Tá. Nossa sniper por enquanto vai ficar... Nossa sniper precisa subir. Então cara... Nada parece bom. Ok cara. Vem para cá. Por que que você não se move? Eu quero que você... Suba. Ok. Fica aí. Hum... Melina. Tem como você... Entrar aqui? Então você vai entrar aqui. Você vai agachar. Você vai ficar olhando para cá. E agorinha você vai dar ajuda médica para o nosso companheiro. Certo? Ok. Certo. Nós perdemos o nosso escudo. Então... Bruno além de ferido, ele está sem escudo. E... É. Sniper. Você tem algum bom tiro? Nesse cara não. Nesse cara é razoável. Nesse cara também não. E... Acho que só são esses três né. Então... Seu melhor tiro cara. Ok. Bruno... Você dá conta de jogar... Hã... Não é isso que eu quero. Você já lançou sua granada né? Sem mais granadas? Então... Nada me parece bom cara. Você vai... Hum... Você está em apuros. Essa é a verdade. Então vem para cá. Se esconde aqui. Se agacha. E olha o perigo vindo para cá. De cá. Sofia. Sem chance de acertar. E aqui? Hum... Você tem uma granada? Você tem uma granada. Você dá conta de jogar essa granada aqui? Não. E aqui? Também não. Não. Eu quero a granada. Você estava me mostrando a arma. Aqui? Não. Então... Cara. Guarda sua granada. E... É. Nada parece favorável né? Vamos lá. Um tiro. Um tiro. Pelo menos. Atira aqui. Quem que não atirou? Você. A gente vai precisar da sua ajuda. Urgentemente. Você vai vir... Pra cá. E a gente vai precisar da sua ajuda. E vai se agachar. E vai se agachar. Certo. Fim de turno. Mil shares. Ai… Os nossos dois caras estão messos. Suprimidos. Quer dizer... Eles têm poucas unidades de movimento. E o Bruno tá quase morrendo. E não tem como ele correr Tem como você entrar aqui? Tem como você entrar aqui? Ok Sofia Você está cheio de vida Então você vai vir para cá Vai se agachar Você vai deixar essa porta aberta Para o Bruno Entrar aqui Vir para cá E se abaixar Certo Agora Juan Você vai vir Para cá Melina Eu preciso Que você Como que eu faço Para você Utilizar O item médico aqui Velho Como que eu faço Para Usar um médico Só um minutinho aí Que eu vou descobrir aqui Gente Já volto Ah sim Se eu não me engano Eu tenho que pegar meu Equipamento médico Botar aqui na minha mão Isso E agora Eu tenho como Usar Isso daqui Certo? Então O máximo que eu possa É 22 Então Manda lá Ok Então Vamos voltar Para a sua Mochilinha Vamos Voltar A pegar uma arma E Você vai olhar Para cá Novamente Enquanto isso Juan Você ainda está sem arma Mas ok A única coisa Que eu vou querer É que você Venha para cá E se esconda E Tá Pode ficar olhando Para aí mesmo Certo Eu tenho Uma Duas Eu tenho mais Dois caras Aqui em cima Eu tenho que posicionar O meu sniper Eu tenho que Trazer esse cara Aqui para baixo Por que você Não vem para baixo Por acaso O cara De escudo Não dá conta De Agora Por que você Está parado Vem para cá Meu amigo Ah Por causa Desse soldado Ok Meu sniper Tome posição Se agache Você tem algum Tiro Nesse cara Hum Trinta Você não pode dar Você só tem Esse cara em vista Né Então Vai Tenta Ok Enquanto isso Meu outro sniper Tem Um tiro Nesse cara Também Tem Então Trinta Eu tenho Sessenta e cinco Unidades de tempo Disponíveis Eu vou usar Dois tiros De Trinta e dois Certo Mais um Pelo menos Pelo menos Suprimiu O cara Ok Vocês já se moveram Né Vocês estão em séries Rapuros Enquanto isso Eu preciso Para um tiro Decente Eu preciso De Trinta e duas Unidades Disponíveis Eu não vou ter Essas unidades Aqui Não Para Para Demais Ir para lá Eu vou vir Para cá Agachar Vou tentar Um tiro Nesse cara Certo Ok Vou Todo mundo Se moveu E esse cara Está preso Por causa Do Do policial Aqui Né Então Certo Vamos lá Tchau